Fux, Paulo. Obrigado, Ana Paula. Três ex-governadores do Distrito Federal terão de devolver 20 milhões de reais aos cofres públicos. Eles são acusados de irregularidades no programa ProJovem. O Ministério Público Federal pediu a condenação dos ex-governadores Joaquim Roriz, Maria de Lourdes Abadia e José Roberto Arruda. Segundo a acusação, eles teriam causado prejuízo ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens. O ProJovem, entre 2005 e 2008. De acordo com a investigação, o programa não atendeu a finalidade de capacitação de jovens entre 18 e 24 anos. Em 2007, a meta era atender pouco mais de 8 mil jovens, mas apenas 1.600 se formaram. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, quer o recessimento de 20 milhões de reais. Entre as irregularidades apontadas estão completa terceirização do serviço, sem acompanhamento e controle, falta de infraestrutura, movimentação irregular dos recursos, pagamento em duplicidade e a não comprovação de serviços e produtos pagos. Para o Ministério Público Federal, no DF, toda a situação contribuiu para o alto índice de evasão do programa, registrado em 54%. E a Advocacia Geral da União pediu o bloqueio dos bens dos três ex-governadores. E nós entramos em contato com o advogado do ex-governador José Roberto Arruda, que ainda não respondeu nossos questionamentos. Já a defesa dos ex-governadores Joaquim Roriz e Maria de Lourdes Abadia informou que não foi notificada e que os ex-governadores saíram do cargo há mais de cinco anos, portanto, os supostos crimes estariam prescritos. O advogado também negou que houve irregularidades cometidas por Roriz e Abadia no programa.